Música É nesta sala do segundo andar do prédio, anexo da Câmara dos Vereadores do Rio, que funciona a Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Aqui trabalham sete pessoas supervisionadas pela secretária Tânia Martínez Almeida, que está na função há 12 anos. A função da Secretaria da Mesa é assessorar ao presidente e aos demais membros da mesa no processo legislativo, desde ajudar a conduzir a sessão, a sessão é dividida em várias fases, então o começo, o término de cada sessão, as falas regimentais, na hora da votação dos projetos e fora da sessão. A gente faz todos os despachos, apresenta os despachos nas proposições para o presidente. Três diretorias estão subordinadas à Secretaria da Mesa Diretora, a de processamento legislativo, a de comissões e a de apoio legislativo. A Diretoria de Apoio Legislativo guarda e distribui todas as proposições dos vereadores, como projetos, moções e indicações. Numera tudo e envia para a Diretoria de Comissões. A Diretoria de Comissões acompanha os prazos de entrada e saída dos projetos das 26 comissões permanentes, como as de transporte, cultura e educação. Ela também acompanha as CPIs e as reuniões das comissões especiais. A Comissão de Apoio Legislativo prepara todas as matérias que vão para o Diário Oficial e para a internet. É uma cadeia de produção, o que a gente recebe no plenário, que leva para a Diretoria de Processamento, que vai para a Diretoria de Comissões, que todas as duas mandam para o apoio legislativo, para no final chegarmos no Diário. Quando um vereador encaminha um projeto, a matéria passa pelas mãos dos assessores legislativos. Um deles é José Carlos Nunes, que trabalha na Câmara há 34 anos. Ele analisa e verifica se o tema está dentro da competência municipal. Ele também decide quais as comissões permanentes darão pareceres sobre o assunto. Um exemplo disso aconteceu numa sessão de agosto deste ano, quando o plenário discutiu um tema proposto pelo vereador Paulo Messina, que tinha apresentado um recurso contra um despacho do presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, que tinha sido orientado pela Secretaria da Mesa Diretora. A questão em discussão era o projeto Concilia da Prefeitura do Rio, que dá descontos para quem quitar débitos com a Prefeitura. A emenda do vereador Paulo Messina propunha que a discussão passasse por 23 comissões. E o parecer da Secretaria da Mesa Diretora foi de que a análise deveria ser feita por apenas três comissões. Tecnicamente, orientamos o presidente da Câmara de que deveriam ser somente três comissões, justiça, administração e finanças. O vereador Paulo Messina discordou do presidente, apresentou o recurso e as ponderações levantadas pelo senhor vereador Paulo Messina teve que ser examinada pela consultoria técnica da mesa. E nessa avaliação, nós entendemos tecnicamente, pelo assunto que é remissão tributária, não existe de imediato o interesse público. O que existe é o interesse de Estado, porque a intenção é a arrecadação. Por isso que se dá um perdão de acréscimos moratórios para permitir que aqueles que não pagaram possam pagar mesmo com parcelas reduzidas. Mas a maior parte do trabalho acontece aqui no plenário da Câmara dos Vereadores. A secretária-geral e os assessores legislativos chegam no plenário por volta de uma e meia da tarde e só vão embora depois que a sessão acaba. Eles ficam na mesa, ao lado do presidente, orientando e tirando dúvidas sobre os projetos e questões do regimento interno da Câmara. Os assessores legislativos também são responsáveis pelo controle do tempo das falas dos parlamentares. Quando faltam três minutos, duas luzes vermelhas se acendem na mesa diretora. Quando falta um minuto, uma luz se acende na tribuna, onde está o vereador. Ao final da sessão, o trabalho dos assessores continua fora do plenário, na sala da secretaria-geral da mesa diretora. A gente recebe requerimento, a gente recebe moção, a gente recebe projetos que dependem do despacho, do presidente, para ser publicado no dia seguinte. Dependendo da matéria, ela precisa ser numerada, vai para a diretoria de comissões. O retorno depois da diretoria de comissões, que recebeu todos os pareceres, volta para a diretoria de processamento. Emenda recebeu, vai para o processamento, preparar para diário, para distribuir para a comissão. Então, tudo isso acontece depois da sessão, porque são coisas que são entregues durante a sessão. E quanto tempo depois que a sessão termina, que vocês continuam trabalhando? No mínimo umas duas horas. No mínimo umas duas horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.